Você já se perguntou o que causa a depressão? Muitas pessoas não estão cientes que depressão afeta o balanço químico do cérebro, além da disposição ou comportamento da pessoa. É importante não confundir depressão com simplesmente uma tristeza longa. Quimicamente, hormônios são liberados no corpo e cérebro durante situações de grande estresse. A amígdala se torna hiperativa e responde excessivamente a eventos negativos. Isso pode alterar o funcionamento permanentemente, especialmente se ocorrem períodos da infância de maneira prolongada. Pesquisas indicam que o hipocampo, uma região do cérebro envolvida no funcionamento da memória, pode ser danificado após a liberação contínua desses hormônios. Isso pode levar a uma mudança nessa região do cérebro e expõe pessoas à depressão. Além disso, cientistas descobriram que pessoas podem ter maior possibilidade para desenvolver depressão se tiverem genes específicos relacionados à depressão. Depressão acaba sendo um problema muito maior no Brasil do que você provavelmente sabe. Como que o país da festa consegue ser triste? Nós brasileiros temos uma cultura muito festiva e alegre, Mas pesquisas mostram que somos o país com maior índice de depressão da América Latina. Inacreditável, não é? O país mais alegre da América Latina sofre mais do que os cubanos, que estavam em ditadura por mais de 50 anos. Esse dado é muito sério, justamente por não ser bem conhecido. A Organização Mundial de Saúde declarou em 2017 que 5,8% de brasileiros sofrem de depressão e somos o país com maior índice de ansiedade do mundo, em muitos casos diretamente relacionado à depressão. A segunda maior causa de morte de nossos jovens é o suicídio. Não fomos preparados como nação para lidar bem com a depressão. Influências fortes europeias católicas não condicionaram a população a ser acostumada com dor, tristeza e sofrimento. A atual crise econômica e política podem estar relacionadas à saúde mental da população. Problemas à nossa volta não justificam 11,5 milhões de pessoas sofrerem em silêncio. A ideia do brasileiro ter que ser feliz não deve forçar a gente a esconder a depressão. Infelizmente, ainda não conseguimos achar uma causa específica. Será a nossa história, a violência nas cidades, o desemprego e outras questões sociais, a corrupção e o jeitinho brasileiro? Mas muitas hipóteses das causas de alta taxa de depressão no Brasil não lidam com o verdadeiro problema, ajudar os pacientes. Na nossa sociedade, cabe muito a família e os amigos notarem algo de errado e dispor-se de tempo para ouvir um amado e ajudá-lo, encaminhando-o para a ajuda profissional de psicólogos ou médicos. Por mais que a cultura de alegria seja um privilégio nosso, nossas taxas de depressão não deveriam. Esse vídeo faz parte de uma campanha escolar na tentativa de aumentar a divulgação verídica científica de ocorrências impactantes nas nossas vidas. Pedimos que compartilhem esse vídeo com amigos, familiares, todos os que conhecem ou acham que deveriam se informar no assunto para podermos realmente fazer uma diferença nesse nosso Brasil. Tchau, 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 tchau.